Estou aqui, Senhor Estou aqui, ó Pai Outra vez pra te pedir o teu perdão Te abrir mais uma vez, meu coração Te falar da minha vida e do meu viver De novo aqui Vim em busca de conforto pra minha alma Que a frita e a batida não tem calma Que esperem te, ó Deus, em mais ninguém Quero voltar atrás Pois minha vida sem o Senhor não tem sentido Estou aqui à procura de abrigo E só em ti, meu Pai, eu sei que encontrarei Quero voltar ao primeiro amor Quero lembrar onde foi que caí Quero me erguer, levantar desse chão Quero a ti entregar meu coração Eu sei que errei, não foi minha intenção Sei que falhei, não foi por querer Sei que peguei, me fiz muito mal Mas quero me refazer Aleluia Estou aqui, Senhor Outra vez em busca da tua presença Necessito agora ouvir a tua voz Te falar tudo o que sinto em meu ser Estou aqui, ó Pai Outra vez pra te pedir o teu perdão Te abrir mais uma vez, meu coração Te falar da minha vida e do meu viver De novo aqui Vim em busca de conforto pra minha alma Que aflita e abatida não tem calma Que esperem te, ó Deus, em mais ninguém Quero voltar atrás Pois minha vida sem o Senhor não tem sentido Estou aqui à procura de abrigo E sonho de meu Pai, eu sei que encontrarei Quero voltar ao primeiro amor Quero lembrar onde foi que caí Quero me erguer, levantar desse chão Quero a ti entregar meu coração Eu sei que errei, não foi minha intenção Sei que falhei, não foi por querer Sei que peguei, me fiz muito mal Mas quero me refazer Quero voltar ao primeiro amor Quero lembrar onde foi que caí Quero me erguer, levantar desse chão Quero a ti entregar meu coração Sei que errei, não foi minha intenção Sei que falhei, não foi por querer Sei que peguei, me fiz muito mal Mas quero me refazer Quero voltar ao primeiro amor Quero lembrar onde foi que caí Quero me erguer, levantar desse chão Quero a ti entregar meu coração